O que você está esperando? Não gostou logo que você afana a sua, sem o tocante. Por que é bom, ou seja. Então? Por favor, você pode me mandar o meu telefone? Eu não vou pagar o que se você quer. Para você, não você? Não vou pagar. Eu não vou pagar o filho, mas você não pode pagar. Você não vai pagar o filho? O que você quer pagar? Não, não. Eu não vou pagar. Vamos, vamos. Mas nessun fazê-se mesmo. Não entra nem o problema. Não entra por isso. Você quer que se faça mais brilhasse? Esse é o mesmo. Tá tudo bem? Não, não é isso? Eu não sei. Eu não sei se você. Não é? Não é? Você não pode falar em casa, mas você não pode falar. Agora você pode falar. Você não pode falar em casa. Não pode falar. Você pode falar em casa? Ok. Diga... Nós estamos aqui... E o que é? Então vamos lá para o livro de식as. Que é o quê? O que você está dizendo? O que você está no mundo? Como é que você está chamado? O que você está fazendo? O que você está fazendo? Sim. Ele será muito mais importante. -Dê-se não? Nós éramos aqui nos senhores. Nós temos que ir para nós. Nós temos que ir para nós. Nós temos que ir para nós. Nós temos que ir para nós, mas não é para nós. Mas você pode me dar de novo. Você pode me ajudar pra viver um pouco do mundo. Por que você quiser? Não, não, não. Você pode justificar. Porém, você pode me ajudar. Você pode me ajudar a entender? Porém, você pode me ajudar? Você não vai ajudar menos, mas você tem que passar a sua firma. Não, 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 não. Pra mim mesmo? Por quê? Vou fazer comédia. Não vou fazer comédia. Eu não vou ficar comédia. Eu não vou ficar comédia. Pode ser que não escuta. Não vai ficar comédia. Eu vou ficar comédia. Súrginha, não vou ficar comédia. Você vai ficar comadre? Não vai ficar comédia. Não, não. Por que não você quer salvá-la? Não, vamos lá. Mas você não se colocou com o que você já fez? Deu isso ali não, nem mesmo. Não, não, nem mesmo quando a gente tem que fazer pra isso, porque a gente tem que fazer isso me fez e me fez. Mas os pais podem ser tão fechados em mim, Porque uma pessoa pode fazer isso, não tem que fazer isso. E o que ela é uma pessoa, a pessoa, e tem que é uma pessoa quem precisa fazer isso em mim. E ela é uma pessoa que quer fazer isso, que é uma pessoa que quer fazer isso. Porque a pessoa que não quer dizer, Justo há alguns anos. Ainda temos o corpo. Por quê? Você não sabe? Ou não? Você não sabe quem a gente realmente não sabe? Sua pessoa não sabe. Vamos lá para tudo. Um dia depois o telefone. O que é isso? A primeira vez... Por favor, o que você está comendo? Por favor, como você está fazendo? Parece que você está dizendo que foi obrigado a dizer. Não sei se não, não sei se não, mas eu quero dizer isso. Você está comendo muito bem, a gente tem que fazer isso. Você fez uma festa? O que eu quero dizer? Eu deixo de pensar em casa mas em casa. Eu deixo de falar aqui, mas eu me deixo de falar em casa antes nos fações, até o programa de trabalho de vida. Eu falo em casa presente, porque eu venho a pintar e fazer a alimentação. Você acaba de falar sobre isso? Você viu? É o que você quer ir agora. Você não vai vir. 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 Eu não vou vir. Eu não sou homem mais葉osa. A gente não tem que pagar nenhum outro domingado, porque eles falaram assim. Eles querem comprar um filho que eu conheço. A gente não pode colocar nada de uma coisa semelhante, mas após ele não pode pagar. Por isso mesmo, vocês nãoam assim? O meu é que apenas me agradeceu, e quando eu tenho visto que eu soube que soube, pois não me deixei muito mais forte, não me deixei muito mais forte. Então, eu já aprendi que eu gostei. E quando eu peguei, eu já aprendi o dinheiro, Não, 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 não. Não, 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 não. você se veja. Nesse sentido de sessão o estelar deste caminho, isso é bom, né, né, não, eu estou de aprendizado ouethante? Eu não entendi muito. Você não entendi porque você gosta de fazer isso? Você está vendo? Você não está dizendo que ela não ame de fazer isso em mim? . . . . Não, 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 não. O que é o que quer dizer? Não, mas não é assim que a gente está ouvindo. Ela é a gente que não está ouvindo. Ela é a gente que não está ouvindo. Você não vai ouvir a gente que não está ouvindo? Eu não estou ouvindo. Você pode ouvir o que você quer dizer? Se inscreva no canal. . Oh Senhor ... Como eu falo de repente você sabe como dizer a minha vida? O que é isso? Junto o caminho vai te dizer, eu vou Bloom ver com você mesmo. Agora você sabe como é? Oh Senhor, eu garantei aside. Se quer dizer que não é mais paz deirsiniz. Como estão éléments para a conversar, uds Nein são as coisas que estão indo. Então eu invito para a conversa mais pessoal e Gilho fazendo para a conversa. Eu vou te deixar aqui conosco vocês ainda não. Mas os meus amigos vão te dar uma olhada. Um, mas eu não sei. Você não vai me dar uma olhada. Mala do que é possível. Mas não sei. É uma olhada. Isso é possível. Por que você morrê? Sim, sim. Você vê que a criança ia morrer ou não gostar de falar, ou não gostar de falar com a criança? É porque, não é que ninguém me vê muito. A criança ia morrer. A criança ia morrer. Sim, eles ficam morrer. Outra a criança. Eu tenho que fazer isso. Eu tenho que fazer isso. Você está fazendo isso. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Você está fazendo isso. Que coisa? Eu não sei. Eu não sei. O que você está fazendo isso? Eu não sei. Eu tenho que acabar com uma outra coisa. Eu não sei. 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 Como é que é isso? É, sim. É muito bom. É muito bom. Como é que você está fazendo? É. Ai, ai. Eu não sei se eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei se eu não sei se eu não sei. Eu não sei se eu não sei se eu não sei. É uma coisa que eu falo. Você é um filho ser real é um filho? É, eu não sei. Não, eu tenho que ver. Você não tem que ver. Isso não é tão fácil, porque vocês não fazem a vida grunha. Eu não sei. Eu não sei. Porque ela não era tão importante. Ela não era tão importante. Chávez. Você era tão feliz? Sim. 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 Não era. Não era. Não era. Porque você achara toda essa mulher. O que você achara? O que você achara uma mulher, querendo abrir estudios, então você achara sua melhora, mas você fez isso. Você achara alguma coisa. Eu só quero agradecer. Ou seja, estou dizendo. Temos um exigado para agradecer a vocês. Vamos, vamos lá? Vamos lá? Estão a falar que estamos conversando hoje. Mas quando estamos conversando, eu vou acercar com a gente e a gente e ficar aqui e não vou conseguir ainda. Meu pai disse que já estava dizendo como Eles tiverem outra coisa. Eles Snakebam, como você só que eu conheço? Eles se visitam quando eu não congresso. Me diz, eu não sabe mais eu não sei se venha. Você quer meädir, eu não sei se venha. Você quer me言? Como que você é? Eu não tenho nada. Eu não tenho nada que me soar dite. Sai quem me quereis? E estei a contido isso. Iis, eu douloure-se por meu irmão. Vámono é um novo outro dia. Obrigado. mas tem de tê-la. Mas você tem um novo? Você vai ter um novo tipo de tua velho? Você vai ter um novo tempo pra você ficar tendo um novo tipo de coisa para você. O tempo é uma mudança para eles. Se houver uma mudança para não precisar de uma mudança. Tipo, quando at leastou a mudança para se tornar. Você não sabe se tornar uma mudança paraASTro, mas que você não sabe como alguém. Não, não tem que verão isso. Você deve ser capaz de assinar na vida e você passa aqui no mundo. Você está comendo isso? Não soubesse, não soubesse. Não soubesse. Não se lembra que você é espalha. Não soubesse. Não soubesse, a mãe não mandou. Não soubesse. Não soubesse, não soubesse, não soubesse. A gente não pode ser assistindo. Ela é uma confusa. Não soubesse, não soubesse. Se você pode trazer isso. Não soubesse, não soubesse. Eles sabem que ficaram diretamente com sozinhos, mas a gente tem experiência. Não posso falar no mundo. Mas eles vão ver os seus filhos ou não. Porque Jesus é muito importante. Eu não sou. Isso é importante. Não é minha mãe. Você não reclaimou a telefonia. Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Tchau.